Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Olha só aí o que acabou de sair, ó. Comodazinha pra decoração. Aqui por dentro aqui ela tem uma repartição, né? Que é essa aqui, ó. Que vai lá dentro. Ela é desmontável, a repartição. Você coloca aqui, ó. Colocou. Show de bola. Gaveta aqui é falsa. Falta colocar um puxador falso aqui também, né? Pra dar o tchan. Aí, ó. Você fecha as portas. Falta tá na fase de pintura. Dobradiça nas laterais. Trabalhado aqui, né? Aí, ó. Pra vocês verem, ó. Aí aqui eu lixei. Passei uma massinha, né? Pra tampar a diferença. As linhas. Olha aí a lateral. O pé é feito de pinos. Com essa borda aqui. O tampo. Olha aí. Show de bola. Agora, pintar aí pra vocês verem. E aí, pessoal. Beleza? Prontinho aí, ó. A cômoda já toda pintada. Olha só. Que bonito ficou. Show de bola. As portas ali abrem, né? A gaveta não. A gaveta é falsa. Olha aí. Os pés, né? São de pinos. A roda-pé ali embaixo, trabalhado. As portas aqui abrem, né? Tem essa divisória. Olha aí. Tem a divisória aqui, ó. Essa divisória aqui, ela sai. Igual eu mostrei antes, né? Aí, ó. A divisória aqui sai. Aí. Show de bola. Coloquei aquele limitador ali, né? Pra porta não entrar mais pra dentro. Ela é toda trabalhada. É uma cômoda que é feita no MDF de 12 milímetros. Parafusado, colado. É parafuso mesmo, viu, gente? Não é pinado e nem prego, não. É parafuso pra não soltar. E antes de parafusar, eu passo uma cola pra ficar bem reforçada. Fechar aqui. Aí, ó. Show de bola, né? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o joinha, deixa o like. Se inscrevam no canal que não é inscrito. Deixem seus comentários se gostaram ou não. Beleza? O tampo aqui também, ó. É de 12 milímetros. O tampo é feito no MDF também. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.